Deixa o seu like aqui nesse vídeo, se inscreve no canal e ativa a notificação pra receber os conteúdos que todos os dias a gente tá liberando pra vocês. A Alessandra diz assim, Cássia, esses emaranhamentos no útero são somente nas relações sexuais e relacionamentos amorosos? Aí tem outra chave que eu preciso falar pra vocês, que é o seguinte, não. Tá? Muitas vezes a mulher, ela começa a observar, por exemplo, a raiz de um sintoma. Eu já vi, por exemplo, na iniciação, alunas que estavam com candidias de repetição. E aí a gente começando a investigar na história dela, quando foi que surgiu essa candidias? E ela falou assim, olha, foi depois que eu passei pra um certo emprego. Falei, bom, o que que tinha nesse emprego? O que que tinha nesse emprego? Ah, tinha uma chefe específica e ela não teve relações com essa chefe. Era só uma relação de trabalho difícil. Quando ela começou a fazer o divórcio energético com essa chefe, com essa relação que desencadeou nela a candidias, e aí eu quero que vocês lembrem o que eu falei semana passada sobre candidias. Sintomas que afetam a vagina, a gente tem a ver com limites. Ou seja, era uma pessoa, uma chefe, que invadia os limites dela. Logo, a vagina dela se fechou pra outras pessoas, inclusive no trabalho. Entendeu? E ela começou a fazer o divórcio energético com essa chefe, com essa situação. E a candidias parou. Você percebe na sua história que tem pessoas que volta e meia voltam nos seus pensamentos, nos seus sonhos, que de alguma forma você ainda sente raiva? Que de alguma forma você... Porque, vou dizer pra vocês, o que a gente faz, gente? O que a gente faz? Terminei com o embuste, quero ver, assim, ó. Quero que se exploda, quero isso, quero aquilo. A gente deseja tudo de, né? A gente deseja, às vezes, o pior. E, às vezes, a gente fica alimentando aquele vínculo de desprezo. Aquele vínculo de raiva. É exatamente aí que fica ainda mais forte o emaranhamento. É justamente aí. Então, são pessoas que eu tive relações sexuais? Sim. São pessoas que eu não tive relações sexuais? Podem ser sim. Se o seu sintoma tiver vinculado com algum acontecimento específico, por exemplo, a morte de alguém que você ama muito, um emprego em que você passou por perrengues muito difíceis, pode ser também. Isso, eu tô dando aqui alguns exemplos. Tô dando alguns exemplos pra gente ter um olhar atento, certo? Ó, o meu ranço é eterno. Pois é, quanto maior o ranço, maior o bololô, entendeu? Vou explicar agora. Então, assim, outra coisa importante, importante, que vocês precisam saber. Precisamos fazer divórcio energético com abusadores? Sim. Por que eu falo isso? Por quê? Quando houve um abuso, e eu sei que muitas de vocês passaram pela situação do abuso, você vai precisar fazer um divórcio com o abusador. Porque naquele momento em que houve aquela circunstância, criou um vínculo, um emaranhamento. E você vai ter problemas ginecológicos, problemas da sexualidade, problemas por anos sem saber que aquilo tinha a ver com o abuso. Tem uma outra aluna que tinha problemas de dores vaginais, que se chama vulvodínia. E aí, o que acontece? O que é vulvodínia? É uma dor insuportável no canal vaginal. Ela não conseguia ter relações. Ela tinha tentado de tudo por 13 anos. 13 anos, indo em tudo que é tipo de situação. E ela encontrou o meu conteúdo, buscando entender o que acontecia com ela. E aí, ela começou a limpeza uterina. No primeiro mês de limpeza uterina, as dores sumiram completamente. Por quê? Porque ela começou o divórcio energético e a limpeza uterina com um abusador. E aquilo liberou aquele trauma que estava ali no campo sutil da vagina dela, mas também nas células. Porque as células interagem com o corpo sutil. Ok?